Então e hoje, como vocês já sabem, acabei de entrar no Minecraft aqui Lembra que a gente tava terminando a construção aqui, né? E é hoje a parte 3 que a gente vai terminar tudinho, tá galera? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer Vocês lembram o que a gente ia fazer, né? A gente vai colocar mais blocos Vou colocar aqui os blocos Tá mais pra cor de bosta isso aqui, né galera? Mas gente, eu quero perguntar uma coisa muito engraçada pra vocês Tá tudo bem ou tá tudo bosta? Tá tudo bosta Porque galera, eu vou fazer uma coisa aqui que não tá tudo bosta mesmo Colocar um monte de vidro, ficar muito chato Colocar vidro! Mas que coisa, velho! E colocar um chão, né? Porque ninguém gosta de casa desses E eu galera, pra aproveitar, vou colocar um bloco de quarto aqui Colocar um bloco de quarto aqui E assim que eu quero fazer uma garagem aqui Isso! Coloquei tudo ao contrário Então galera, ficou aqui esses tempinhos por aqui, né? E agora Eu vou... Como aqui é a cozinha, né? É, peraí A cozinha é aqui, né? Então, eu vou fazer uma coisinha Eu tenho que deixar aqui assim, ó Muito bem da hora Vou deixar assim Vou deixar assim Então galera Eu quebrei esse bloco aqui Eu quebrei dois blocos no chão Mas Tenho que colocar mais Dois blocos aqui Pra eu mostrar pra vocês o balcão Aliás, eu não vou fazer assim o balcão Fazer assim, ó, o balcão Basicamente você vai precisar de uma escada Escada de quarto Você vai vir... Eu não vou passear, ó Mamãe, eu quero Depois, o balcão Eu quero Ah, não Ah 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 Filho, agora Não 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 Então galera Aí eu vou colocar E as De blocos Então galera Aí a gente vai indo aqui Mais dois Dois Galera Vou ficar até aqui mesmo Eita Vou colocar aqui Bloco Esse E tá bom assim Vai pra lá Vai pra lá Vinícius Vai pra lá Ai Ai Começa não Minha cabeça Ai Começou 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 E agora Assim Ficou Aqui Assim Olha Olha o lobinho Então galera Vai ficar assim Logo no Início Já volto Galera Eu vou pausar aqui O vídeo Rapidinho Início Vamos Boca Plan Matcha Vamos